Oi, oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês Agora eu vou lá na casa da minha prima, certo? Vou ajudar ela a tirar foto e roupa, que ela vai botar tudo em promoção Black Friday, eu também coloquei meus produtos sex shopping Eu nem mostrei mais pra vocês, né, os produtos que eu tenho então Já editei, depois eu mostro pra vocês como é que ficou um pouquinho, tá? Vou postar tudo hoje ainda Enfim, mas eu vou logo pra lá, porque eu vou tirar bastante foto de algumas roupas que ela não tirou foto ainda, sabe? Aí ela pediu minha ajuda e eu não sei dizer eu não, né? Principalmente pra ela, pra minha prima, né? Tudo que ela inventa eu me envolvo, gente Pois é, né? Então, é isso, então acompanha aí, espero muito que vocês gostem, tá? Não é preciso deixar o like, se você é novo e ativar o sininho Então bora lá, já é umas oito, vai já oito e meia, gente Eu acordei muito cedo Só que aí eu, a gente comendo, eu dei oito horas, né? E eu fui sempre lá, vou de sete Mas eu vou de oito pra deixar ela dormir um pouquinho, né? Um pouquinho a mais Então, é isso, então bora lá Que aí eu mostro tudo pra vocês, tá? Amarra aí meu cabelo, porque nesse calor não dá, gente Oito horas já tá calor aqui, viu? Também tá muito calor Aí eu tô indo lá, é bem pertinho daqui de casa Então eu vou a pé mesmo E aí eu mostro pra vocês quando chegar lá Aí roubo e tudo, sabe? Acorda ela, gente Ela tá dormindo ainda, eu não tenho dúvida Certeza, eu amo tocar esse caquinhão Aqui, gente, a lojinha dela é essa, ó Tem a logo, esse número não é, não funciona mais Mas é aqui nessa parte Já cheguei aqui tomando café de novo Porque eu tomei café em casa E eu disse a ela que era pra fazer café Pra quando eu viesse Gente, eu vou mostrar uns bolos aqui que ela faz Que é lindo, tô apaixonada Cada um mais um que eu vou ter E tá bem gostoso Que foi a mesma massa que eu comi agora Muito bom Peraí que eu mostro pra vocês Olha só que bonitinho São uns mini bolinhos, sabe, ó Que ela faz pra... Pra vender Não tem no pontinho da madrinha dela? Olha só É tudo de cenoura Tem cenoura de chocolate Tem esse dali, ó Pra quem não gosta de cobertura É bom também com café Tem esse, ó Bem bonitinho Os mini bem pequenininhos Esse daqui são um menorzinho Esse daqui já é um maiorzinho, ó Gente, não vai agora deixar ali, ó Olha só Minha primeira é corajosa Porque ela é boleira, né Ela tem um costume Mas agora é eu Levar assim, misericórdia Aí é bem ali, ó Depois dessas árvores Chegar lá eu mostro pra vocês Ó É uma vendinha Sabe um pontinho de vendinha? Ultimamente o comércio tá tão parado Aqui pela misericórdia, viu? Falar pra vocês Tá difícil Mas tem que ir, né E botar a promoção Mãe, deixa aqui É isso É pra Deus, né? É isso É, né, Erika, também É o que eu gosto É o que eu gosto A minha avó é louca por planta, gente. Já tô aqui na minha avó. Olha essas plantinhas. Cadete? Tá linda. Depois de a gente ter dado um rolê e enrolar tanto para ter essas fotos, porque deve ter umas 30 roupas por aqui. Vocês estão vendo, né? Nós tiramos dali já um bocado. Tem aqui também, mas tem umas que a gente já tirou, que foi dessas camisas. Porque nós estávamos ainda uns pouquinho, mas já era para a gente ter... Já era para estar postando. Ainda colocamos o tapete aqui, vou mostrar para vocês. E vamos tirar foto agora, para depois editar. Nós já está colocando aqui nesse tapete. Roupa tirando a foto. Nessa promoção só vai ter o quê? A estapa Ué, que estão ali, ó. Está vendo? A estapa Ué. Lençói e coxa de cama, né? Aquele jogo de cama bem bonito. E... E as roupas, né? Como vocês estão vendo, essas ali já foram tiradas. Tem essas daqui que a gente já separou para tirar foto. E a gente está tirando aqui nesse tapete branco. Para ficar bem bonito, sabe? Já coloquei aqui a calça. Aí eu venho com o celular dela, ó. Ela vai mandando para mim, para eu poder editar. Porque eu tenho mais paciência do que ela, sabe? Aí vamos tirando foto assim, ó. Está vendo? Colocando roupa, aí tira, volta lá no cabelo de novo. Para não ficar tão azona assim. Aí agora vamos tirar foto das calças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Terminamos, gente. Tirar as fotos das outras roupas que tiraram. Como eu falei, ela já tinha tirado. Ela e minha irmã. Né? A metade. Aí só faltou o resto. Aí eu vim ajudar. Aí depois eu vou editar. Para a gente postar já amanhã, entendeu? Porque já era para ó. Entendeu? Mas com tanta coisa aconteceu assim e tal. Enfim. Aí... Agora paramos. Eu vou lavar essa loucinha para ela, gente. Porque eu amo lavar louça. Então eu vou mostrar para vocês lavando. Que, sério, eu amo muito. Olha só o tanto. Adoro. Vou lavar agora. Só não tem água na torneira, mas... Tem água. Então eu vou lavar. Aqui, gente. A louça. É... Eu gosto de deixar bem organizado antes de lavar, sabe? Então eu vou organizar aqui. E depois eu mostro para vocês lavando e tal. Tem umas panelas também. Aí... Nessa bacia a gente coloca na bacia, sabe? Aí tem uma baguncinha aqui. Mas depois eu adito quando eu terminar de lavar os troços. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, né? E vou daqui a pouco para casa. E vou lavar para ela. Que eu amo a louça. E aí... E aí... E aí... Gente, agora vamos almoçar. Já é uma hora. Porque nós estávamos fazendo as coisas, né? Peixinho, frango, tem feijão, tem arroz. Tem um monte de coisa aqui, gente, ó. Tudo por cima. Minha prima está comendo também, ó. Que ela é light. Mas nós vamos almoçar agora. Ela terminou de lavar a louça e a gente guarda a louça e enxugou. Agora sim que vamos comer. Gente, estou aqui no PC apagando. Porque nós vai apagar tudo. Do Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Da loja. Porque a gente vai começar tudo do zero e botar tudo na promoção, sabe? Aí só vou pôr lá que a gente tirou e tal. Para vender. Aí vai apagar aqui tudo. Está vendo? Estou aqui apagando. E também estou editando a foto que a gente tirou. Aí não estou mostrando para vocês o que estou editando no meu celular. Aí não tem como, sabe? Enfim, estou aqui apagando, ó. Os produtos que já postou. Para deixar sem nada aqui. Gente, vem aqui em casa. Olha só. Estou soando. Fiz aqui meu copo que não dá. Não dá. Vamos caminhar agora. Eu vou levar minha bolsinha que eu estou levando água. Ainda vai levar os cachorros para passear também. Da minha prima que ela tem dois. Aí eu mostro para vocês. Coloquei. Vem aqui em casa botar meu sapato, ó. Esse sapatinho aqui. Para a gente ir caminhar. Dá pelo menos duas voltinhas, né, gente? Mas esse aqui está muito calor, ó. Só dá para ficar assim. Então, bora lá. Olha, gente. Tem esse aqui, ó. Ele está muito empolgado. A mãe tem que não sair. O outro lá, ó. Ele está dentro da rua. Ele está solto. Calma, Niki. Meu Deus. Tem que ir para ele para ir na frente. E aí, Pontal, irmãozinho, né? O irmãozinho não está nem aí para tu. Vê se... Chega. Deixa ele perto. Bora. Chega, Niki. Vem. Ele não é acostumado, gente Bora, cansou? Gente, esse aqui já cansou O outro tá mais empolgado Vamos dar água agora, ó Na famosa tapaué Eita Aí vem o rebanho, ó, via Quer não, beba Bebe, quer não? Essa é ae, vem bebe, ó Gente, já cheguei em casa, estou exausta Jantei lá, não mostrei pra vocês Já são exatamente 8h50, né? Pra você ver, tava lá De 8h, eu tava lá A gente na luta lá, mas Deu certo, amanhã ela vai soltar tudo A Branco fala de tudo E adquiri, ó, uma blusinha pra mim Que eu tô precisando Vou mostrar pra vocês Peguei uma regatinha mesmo Porque, né, eu tô precisando E ultimamente tá muito calor aqui Aí é bom uma regatinha, sabe? Gente, ó, a blusinha Eu peguei essa de tom aqui Mais um verdinho, sabe? Fiquei muito na dúvida Entre as outras lá Mas eu peguei essa daqui Ó É um verdinho bem gojadinho Bem gostosinho a malha Porque o calor é bom Tamanho G Amei, ó Aí pronto, só foi isso mesmo Mas tem muita promoção Boa, sabe? Boa mesmo E foi esse o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado De acompanhar um pouquinho Do meu dia Da minha realidade Que eu mostrei pra vocês, tá? Não deu pra mostrar muito, né? Porque foi realmente muito corrido Eu fiquei um bom tempo Editando as fotos e tal Colocando o preço O preço sabe Então Vocês já sabem como é Enfim É isso Espero muito que vocês tenham gostado Agora eu vou tomar um banhozinho Pra descansar e dormir e tal Então é isso Um grande beijo Até a próxima Fique com Deus E tchau